cara eu acho muito da hora isso aqui vai você entra em um novo ambiente mano e não não dá aquela cara de carregamento sabe nome nome você enfrentou a parceira do mister um não foi incrível que tenha vencido no mano a mano não foi moleza bastão climático do sop realmente me salvou é que bom que a minha invenção ajudou mas qual é a do manual de instruções eu quase morri por causa daqueles truques de festa de idiota o que primeiro elogio depois critica o menos elogiou né o zoro você enfrentou mister um como ele era ele era uma espada humana foi uma batalha difícil pois ele era duro feito de aço espada humana parece um monstro mas graças àquela luta aprendi como corta aço eu sou grato a ele corta aço zoro é bom o zoro não é brincadeira e deixa os pessoal a lutarem ali não 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 e a gente não vai conseguir passar mano a gente vai fazer a gente vai ter que ir para esse lado aqui talvez acho que por aqui dá em não 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 cara olé sai doidão sai doidão sai 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 fora aí pegou quase Esse cara é chato, moço. Ele vai ficar bolado, Choco. Que merda, senhor. Olha o tanto de gente. Preocupendo de gente. Ah... 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 O Luffy toda vez tá te sangrando, mano, que cara chato O Luffy Toda hora Masi O Luffy 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 Merda 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 Vamos lá, Santi. Ainda um grande grande Tô um pedido! Um... Um... É um pouco mais de coisa Um pedido que eu vou fazer 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 O que é isso? Apenas o que você quer ser o seu... É... Tô lá! 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 Tem que matar ele antes Tem que matar ele antes Beleza Ah, morreu não Ah, morreu Só assoprar ele ou só? Ah, morreu Tomei na覚悟はできてんだろうな Oré Oréが相手だ Ikuza Gom gom no Breitza Ah, morreu Ah, morreu Oré 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 O que é isso? Oi! Há um pouco, Sanzi! Ah! Um pouco, um pouco! Um... O que você tem que voltar? O que você tem que ganhar? Todos os carros estão aqui! Vivi-chan é onde? Todos, vejam! Onde está o seu destino? Vivi! Seja bem, senhora. Não se sentirem. O que é o seu pensamento? Eu sou o seu padre da cidade. Não tem nada de você. Você é uma mulher bonita. Não tem nada de você. Eu não posso te salvar. Caramba, que maneiro. Que maneiro, mano. Luffy saiu da equipe? Como assim? Zoro saiu da equipe? Merda, não? Enquanto seus amigos. Ah, estão aqui, pô. Estou aqui, pô. Estou aqui, pô. Estou aqui, pô. Luffy. Como você está? Não você não pode me perguntar. Estou aqui, pô. Estou aqui, pô. Estou aqui, pô. Luffy, vamos lá. Beleza, vambora. Umino do ar Compassion. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Onde? A gente. O que é que é isso? O que é isso? Mr. 2, Wokure! Vô命令! Se você for me atingirar, você vai lá! Você vai lá! Você vai lá! Você vai lá! E aí Todos os inimigos estão aqui! Vamos! Vamos! Vamos lá! Tentar eliminar eles bem rápido Espero que não dê merda, né? Preciso! Vem! Deixe-me! Esse cara é bem forte! O Gatlinger! Esse cara é bem forte Meu Deus do céu toda vez Luffy Não se esqueça de não me esquecer Como você vê, você vai fazer isso O Gatlinger! O Gatlinger! Eu vou fazer isso! É isso! Espera, vou trocar o Santi, não sei Ah, o Zoro! O Zoro pode voltar no lugar do Santi Espera aí, deixa eu ver qual que eu vou usar Descubra! E ovo? E que demora, hein? Você é um... Escolar um comel. Tem que melhorar a facilitar, tá? Primeiro… que é ah tá mas eu hein com o seguinte se eu ia o líquido é uma saída de o que a o pio 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 o e os caras tá curando mano roubando oi 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 o Tchau, tchau. A não a não a não.. Eu tenho que ser mais forte! Eu não vou ganhar esse tipo! é o morrer na hora de mandar um novo novo nossa deu muito ruim mas que não vai me dar oi 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 Será que ele consegue, velho? Ui, ele não para de atacar. Ele ataca duas vezes, velho. Ele ataca duas vezes, velho. Eu só tenho que ser forte. O que é isso? Calma aí, cara. O Chop vai te matar, mano. Vamos lá, Chop. Eu confio em você. Eu confio em você. Não, não, não. Eu confio em você. não morre não morre meu deus 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 segura aí choc que a gente vai conseguir ir também não vai e eu não tô com padrão calma eu acho que vou curar ele de novo Nossa, tô cansado desse ataque dele, velho. Vamos, Chopin, você consegue, mano. Ai, tá quase acabando. Não morre, Chopin, não morre. Mano, eu tô com medo. Eu tô com medo do Chopin não conseguir matar ele. Eu vou encher minha vida. Eu vou encher minha vida, mano, tô com medo. Agora ele morre, hein. Vamos ver se ele ia matar de primeiro ou não. Ai, deu certo, mano. Que beleza. Cara, é muito difícil, velho. O Chopin carregou nessa, hein. Eu vou encher minha vida. 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 Deixa eu encher minha vida. Você não vai. Você é muito difícil. Não era tão fácil, não era? É verdade. Eu não tinha feito isso. Eu não tinha feito isso. Eu não tinha feito isso. Eu também tinha sido morto de um fogo. Mesmo que aqui, eu não queria morrer. Então, eu não posso fazer tudo. Não tem história mudar de história. Não é isso, não é. Aqui é uma memoria. É, eu sei. Vocês, 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 eu agradeço muito. Mas eu quero mais um pouco. Eu não vou deixar ele. Eu não vou deixar ele. Ah, eu sei. Eu vou deixar ele. Eu vou deixar ele. Ah! Entendi. Eu vou deixar ele. Vamos lá. O que? Onde você foi? Que cara. Nós, vocês, vocês, estão indo para o Tempo Mortuário. Vá para o Tempo Mortuário. O que ela olhou assim, mano? Não entendi essa olhada dela. Uma mulher meio estranha, velho. Cara, deixa eu salvar. Cara, deixa eu salvar. Tá. 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 Obrigado.